Um homem de 26 anos caiu num golpe e perdeu 6 mil reais durante uma suposta venda de uma moto. O fato ocorreu na cidade de Passos na última sexta-feira. A vítima contou à polícia que viu um anúncio de venda de uma moto Honda 150 Bros no Facebook. O veículo era ofertado por 7 mil e 500 reais. O Pacense iniciou então o contato. Do outro lado da rede social, o suposto dono da moto disse que também morava em Passos e que a moto estaria com o primo dele. O estelionatário disse que o tal primo devia dinheiro a ele e que pegou a motocicleta mais barato para quitar a dívida. De acordo com a polícia militar, o homem foi ao endereço onde estava a motocicleta. Ele se interessou e transferiu o valor de 6 mil reais para o autor. Com quem iniciou o contato pelo Facebook. Após transferir o dinheiro, a vítima percebeu que havia caído num golpe. O verdadeiro proprietário da moto disse à polícia que publicou os dados da venda no Facebook e o estelionatário copiou os dados se passando por dono do veículo. Na publicação verdadeira, a motocicleta seria vendida por 13 mil e 500 reais. O proprietário da moto ainda disse que o suspeito entrou em contato com ele, dizendo que havia se interessado pelo produto e que outra pessoa iria ver a motocicleta intermediando o negócio.